Neste domingo, mais uma vez, a imprensa italiana noticiou um suposto acerto de Johnny com o Espécie da Itália, incluindo uma proposta tendo valores muito baixos ao internacional. Só que todas as partes desta negociação desmentem esta informação e garantem, Johnny ainda não está vendido. Enquanto isso, o Inter está avançando na contratação de meias e o Atlético Mineiro tenta avançar em conversas com o Edenilson. Mas uma movimentação do Grêmio pode ter colocado esta transferência em banho-maria. A gente explica. O Inter está atrás também de um lateral direito. O nome de William, ex-internacional, começa a ser cotado. Enquanto isso, Tyson exclui a foto de perfil com a camisa do Internacional e tira as menções ao clube em sua conta do Instagram. Esse é o Diário do Inter-KTO, de domingo, 4 de dezembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações para falar do Internacional aqui numa dupla. Neste vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste domingo. Eu quero começar falando sobre Tyson, porque ele deu uma sinalização de alguma coisa que pode não ser sinalização de nada também, mas que obviamente repercute. E eu explico aqui. O Tyson trocou a sua foto no perfil do Instagram. Antes a foto dele era ele com a camisa do Internacional e com um gesto antirracista. E ele trocou agora a foto para uma foto dele sem a camisa do Inter, com uma camiseta normal, com um penteado diferente, inclusive, que deve ser um penteado das férias do Tyson, que não tinha visto ainda. E, inclusive, no perfil do Tyson, não tem nenhuma menção ao Internacional. Não tem lá atleta do Inter, algo que tinha antes. Vamos lá. Isso pode significar alguma coisa e pode não significar nada. Pode, de fato, sinalizar que o Tyson esteja querendo sair do Internacional e essa conversa deve acontecer nos próximos dias. Eu quero falar sobre isso. Mas pode também, gente, e eu quero falar sobre isso aqui, ser só o cara trocando de foto de perfil. Vamos lá, ele está de férias. Ele fez um penteado diferente, como está na foto. Pô, daqui a pouco o cara quer colocar a foto do novo penteado de perfil. Pode ser só isso. Mas pode ser também outra coisa. E como o Tyson e o staff do jogador estão se mantendo bem em silêncio durante essas férias, a gente não tem muitas confirmações sobre o que deve acontecer. E aí, obviamente, principalmente na parte do torcedor, esse tipo de repercussão surge. Ele surge, esse tipo de repercussão. Mas o Tyson trocou sua foto do Instagram e tirou lá da Bill, que é jogador do Internacional. Vou aproveitar isso para atualizar o que eu tenho de informação em relação à negociação de Tyson. Ele encerrou a temporada dizendo que ia sentar com a direção para saber o que ele ia fazer. Ele tem um dos altos salários do elenco. Não tem uma posição chave no time titular, apesar de ser um cara muito importante no bastidor. É o capitão da equipe, é o principal líder do elenco. Mas ele não tem um lugar chave no time do Mano Menezes. E é só a gente ver o Inter aí contratando e buscando outros meias. O Igor Gomes, por exemplo, pode jogar na do Tyson. Então, seria plausível a gente entender que a saída de um jogador com alto salário e que não tem tanto papel assim no time titular seria uma tendência. Mas por todo o ambiente do Tyson, isso tudo vai ser definido nessa conversa que só vai acontecer depois da reapresentação. Já ouvi isso de dirigentes, já ouvi isso de pessoas ligadas ao Tyson. Essa conversa só acontece depois da reapresentação. E aí a gente vai ter uma ideia. Se o Tyson fica até abril, que é quando ele tem contrato. Se ele renova até o fim do ano. Ou se ele já corta agora, aceitando alguma proposta. Se ele teve sondagens de uns ou outros clubes. O Cruzeiro veio com uma sondagem, não deu certo. E a gente fica nesse aguardo do Tyson. Eu diria que a tendência é de fato o Tyson sair. Mas não há uma definição sobre isso ainda. Até onde a gente sabe. A gente vai ter que esperar essa reapresentação. Falando de outro jogador que está passando também por esse processo de definições. Mas esse tem uma situação muito mais encaminhada. Porque o Inter entende que ele deve sair de fato. E seria uma boa ele sair. É o Edenilson. O que a gente já falou aqui. Tem sondagens do Atlético Mineiro, do São Paulo, do Santos. Eu gravei vídeo nesse fim de semana. Trazendo as opções que o Atlético Mineiro dá para uma troca pelo Edenilson. E aí tem uma movimentação do Grêmio neste domingo que repercute bastante e que acaba impactando de alguma maneira ou não no negócio do Edenilson. Eu explico. O Grêmio estava interessado em Jair, volante do Galo Mineiro. Porque o negócio do Grêmio com o Carbajo, volante uruguaio, não estava dando tão certo. Se o Grêmio fosse no Jair, o Atlético Mineiro quer liberar esse jogador. teria uma vaga mais fácil para o Edenilson. Libera o Jair e vai buscar o Edenilson. Seria mais simples. Como o Grêmio não foi no Jair porque se acertou com o Carbajo, o Atlético ainda não se liberou do Jair. O que pode ser algo que agilize o processo de negociação pelo Edenilson. Mas aí eu quero dar aqui o relato que eu tenho do que eu converso com as pessoas do Internacional e também do Edenilson. E do Atlético Mineiro também. Porém, não necessariamente uma coisa depende da outra. A ida do Edenilson para o Atlético Mineiro não depende exatamente da investida do Grêmio no Jair. Porque o Atlético Mineiro já tem a ideia de liberar o Jair de qualquer maneira. Porque é um jogador que não tem tanto encaixe no modelo do Kudê. Já é um jogador que também tem a ideia de sair do Galo, buscar outros ares. Então, eu diria que sim, talvez não agilize tanto o processo. Mas a chance do Edenilson ir para o Atlético Mineiro segue acontecendo normal. Segue existindo de maneira normal. E deve ter avanços ao longo dos próximos dias. Talvez mais lentos. Mas a gente aguarda isso. As próximas semanas devem ser de uma evolução maior nesse aspecto. A gente teve nesse domingo também uma informação de um jornalista italiano, que é o Niccolo Schira, que já havia cravado lá atrás que o Johnny estava vendido para a Espésia. E ele trouxe um complemento dessa informação. Trouxe mais uma informação nesse domingo. Ele disse que o Inter aceitou, junto ao Espésia da Itália, um empréstimo do Johnny por 700 mil euros. Que dá aí 4 milhões de reais no máximo. Com uma obrigação de compra de 4 milhões e 300 mil euros. E aí o contrato até 2026. O Inter nega essa informação. O empresário do Johnny também nega essa informação. Todos garantem. O Johnny ainda não está vendido. E a situação é aquela. Ele tem interesse de pelo menos 3 clubes da Europa. O Espésia é uma dessas equipes. Só um ponto aqui. Esse valor é baixo. Pelo que eu ouvi que o Inter quer do Johnny. Eu sempre ouvi o valor de 8 milhões de euros. Para ser o valor para vender o Johnny. Aqui daria 5 no total. É um valor baixo. O Inter quer vender o Johnny porque entende que é um ativo importante. Mas quer vender por um valor maior. Até porque o Inter tem metas a cumprir no próximo ano. Sobre venda de jogadores e valores arrecadados em venda de jogadores. Mais uma sobre o mercado de transferências. Caique Rocha. Zagueiro do Internacional que tem contrato até metade do ano de 2023. O Inter já começa a iniciar conversas com a Sampdoria para comprar esse jogador em definitivo. Eu sei que alguns colegas estão dando o número de 1 milhão e meio de euros. Mas eu tenho de um importante dirigente do Internacional que o valor para a compra do Caique junto a Sampdoria é de 900 mil euros. É mais baixo. Então é uma compra que o Inter já tem a ideia de executar. Mas já começou a conversar para ver se rola um descontinho ou alguma coisa. O Inter tem a opção de compra desse jogador. Então se tudo der errado, se não conseguir negociar um desconto com a Sampdoria, lá no meio do ano paga os 900 mil euros. Está tudo certo. O Inter vê potencial de mercado nesse jogador que é alto. Tem uma boa saída de jogo no entendimento dos dirigentes do Internacional. Tem um bom perfil para a Europa. O Inter entende que se pagar 900 mil euros consegue vender por mais ali na frente. É um jogador que compõe bem o elenco para as pretensões do Internacional. É o quarto zagueiro da hierarquia e o Inter vai tentar comprar esse jogador. Na tarde desse domingo eu gravei um vídeo falando sobre o lateral direito William. Que está no mercado. Está se recuperando de uma grave lesão. E quer voltar ao Internacional. Ele deu uma entrevista para o pessoal do Revista Colorada onde garantiu que o Inter é a casa dele, que a preferência seria para o Internacional, mas que ele está analisando outras situações do mercado. Como o Inter está procurando o lateral direito, essa é uma possibilidade. Quem sabe para a reserva do Bustos. Eu trago mais detalhes aqui. É só clicar para assistir. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu vou passar aqui as odds desta segunda-feira de Copa do Mundo. E que tem a seleção brasileira nas oitavas de final. Japão e Croácia jogam ao meio-dia. Ódio do Japão, 4. Ódio do empate, 3.33. Ódio da Clácia, 2.05. E aqui eu vou de japanize neles. Aqui é zebra. E Brasil-Coreia do Sul, às 4 horas da tarde. Ódio do Brasil, 1.28. Empate, 5.75. Ódio da Coreia, 11. Joga lá na KTO, te registra. Coloca o cupom ADupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.